A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje celebramos a festa de Santo André Apóstolo. Hoje acontece um gesto muito simpático. O Papa envia ao Patriarcado de Constantinopla uma delegação, porque Pedro e André, irmãos. Então, no dia de São Pedro, é a delegação dos ortodoxos que vai a Roma. E hoje é a delegação da Igreja Católica que vai visitar os ortodoxos. É a visita recíproca dos irmãos, representados pelo Patriarca e pelo Papa. Coisas simpáticas, gestos bonitos, de fraternidade, superação de distâncias, vitórias sobre as desconfianças, o medo que muitas vezes as pessoas têm umas em relação às outras. Que bom ver esses gestos de aproximação. André, o santo que nós celebramos hoje, em outra narrativa, consta que ele foi dos dois primeiros antes até de Simão, seu irmão. André, aquele que dá a sua resposta primeiro, tornou-se apóstolo, servidor, seu nome quer dizer exatamente homem. Quer dizer, uma personalidade, uma figura que deixa tudo para seguir a Jesus. O que podemos viver? Cada um na sua história, na sua vocação, no seu estilo pessoal, na sua idade. Cada um também dê a sua resposta a nosso Senhor. É palavra de vida eterna. Amém. 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 Amém.